O Festival do Rio está aí e com ele a Premiere Brasil, a maior mostra de filmes brasileiros que exibe algumas das principais obras produzidas no ano. Meu nome é Caru Aves de Souza, sou cineasta. Acabei de me aventurar no meu primeiro longa-metragem. Meu filme é O Lobo Atrás da Porta, é o meu primeiro longa de ficção, aliás, meu primeiro longa, de qualquer forma. Professora, a senhora reconhece essa mulher como sendo o tal Sheila que foi lá na escola? Gente, essa mulher aí é você, né? Não fui eu. Oi, gente, a Semana dos Realizadores começa no dia 21 e vai até o dia 28 de novembro aqui no Rio. É uma semana para celebrar o amor pelos filmes contemporâneos e compartilhar a empolgação com o presente e com o futuro do cinema brasileiro. Olá, eu sou Ailton Franco, diretor e criador do Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, mais conhecido como Festival Curta Cinema. Festival Curta Cinema 2013. Me chamo Leonel Brum e sou um dos diretores artísticos do Dança em Foco. Destaco nessa programação do Canal Curta três solos femininos bastante distintos. Tchau, tchau, tchau.